Gente, vamos falando de oportunidades, porque a Suzano, a empresa de celulose, ela abriu um pré-cadastro para a contratação de pessoas que pretendem trabalhar nas obras de construção da fábrica em Ribas do Rio Pardo e tem oportunidades, inclusive, para as pessoas que pretendem se qualificar. A Suzano iniciou o pré-cadastramento de pessoas interessadas em trabalhar nas obras de construção da nova fábrica da empresa em Ribas do Rio Pardo. Aberto a todas as pessoas interessadas, o pré-cadastro tem o objetivo de reforçar o banco de talentos da empresa tanto para futuras oportunidades de emprego, seja na empresa ou em fornecedoras da obra, quanto para ações de qualificação profissional ofertadas no município. Ao longo do projeto de construção da fábrica da Suzana em Ribas do Rio Pardo, cerca de 10 mil trabalhadores serão contratados para esta obra. O diretor responsável pelas obras de implantação da nova fábrica de celulose da Suzana em Ribas do Rio Pardo, Maurício Miranda, falou do pré-cadastro. Então, aqui, venho fazer um convite a você que tem interesse em fazer parte da nossa equipe para um pré-cadastramento às nossas vagas, tanto para a fase de construção da nossa nova fábrica em Ribas do Rio Pardo, como também para as futuras operações florestais e também na industrial. Para isso, nós temos alguns canais de atendimento. O principal deles é o acesso ao nosso site, www.suzano.com.br, na aba Trabalhe Conosco. Mas também um escritório em Ribas do Rio Pardo, ali próximo ao Posto Ipiranga, e também um outro escritório em Água Clara. Ali, nossa equipe está preparada para atender você para esse pré-cadastramento, com todo o protocolo COVID adequadamente a ser seguido. Nesse momento, é importante ressaltar, não há nenhum tipo de requisito pré-definido. Então, todo aquele que tiver interesse, faça esse pré-cadastramento, vem para o nosso banco de dados, e ali a gente vai sempre avaliar as oportunidades dessas novas vagas. Mas fique atento, cuidado com mensagens falsas em WhatsApp. A Suzano não utiliza esse canal de comunicação para essas vagas, sempre através da imprensa ou através do nosso site, ou, como eu falei, nos nossos escritórios. A Suzano, em parceria com o Senai, também abriu inscrições para 250 vagas para quatro cursos de formação profissional em Ribas do Rio Pardo. A coordenadora de recursos humanos da Suzano, Elaine Maria Dias, explicou como funcionam as inscrições, tanto para quem é da cidade, como quem mora fora de Ribas. Os cursos oferecidos serão para operador de máquinas agrícolas, operador ajudante florestal, motorista de cargas de modo geral, e mecânico combuísta. As inscrições poderão ser feitas pelo link enviado pela imprensa ou nos escritórios da empresa Evoluir, que é a empresa que está nos apoiando com todo o processo de seleção. A Evoluir tem escritórios em Ribas do Rio Pardo e em Três Lagoas. É importante ressaltar que todas as pessoas podem se inscrever, independente de raça, etnia, gênero, idade, formação escolar, experiência, classe social, orientação sexual, deficiência, enfim, estamos abertos a todas as pessoas que nos procurarem para se inscrever. As pessoas que participarem da formação terão direito a alguns benefícios, que são a Bolsa Auxílio, no valor de R$ 350,00, a Alimentação, um certificado após a conclusão do curso, e para aqueles que são de fora de Ribas do Rio Pardo, ofereceremos também um alojamento.